Belezinha galera, estamos aqui em frente a próxima missão, Memórias Despedaçadas É mais uma missão aí, com o Gollum, né Poderia ter continuado com as missões do Ratch Bag, mas eu preferi Vim pra essa missão do Gollum aqui Porque seu cadáver vai se juntar a eles Mostre-me outro tesouro dos seus sonhos Sim, nos prova nosso valor, Mestre Triss Depois a gente volta aí a fazer o Ratch Bag virar chefe, né Ele já virou capitão, agora vamos fazer ele virar chefe Mas primeiro vamos levar um Lera aqui com o Gollum O Gollum, né Por isso, vamos ter que seguir novamente aí o Gollum Vem, por aqui Vem, por aqui Nenhum Orc Ele se espalha como veneno Isso é um fato Às vezes você passa num lugar, você mata todos os Orcs do local E tipo, você dá dois passos a mais, você volta e já tá cheio de Orcs novamente Orcs realmente é pior do que coelho, brother Ha Ah Só durou metade de um dia como capitão antes de eu morrer Lio, 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 lio Malfados acima! Mata eles! Gente, tudo é troco de voca Ah, aqui em cima não tem ninguém, não. Mais acima não tem, não. Mais acima. Nós mostra e ele recompensa a nós. Aviados bem ali, ali. Já vi, já. O mestre brilhante, o grande de cheiro doce, doce como peixe. O cheiro de peixe não é doce não, mas tudo bem. O que é o feio, fraco e fedorendo, machuca nós, rouba nós, como o bolseiro, como o bolseiro. Ok, então, né? Ele mostra pra nós e nós pega ele. Ele mostra pra nós e nós rouba ele. Não, não. Então nós tira dele, nós tira dele, o feio mais afiado. E, velho, continua doidão. Pra onde agora, ô bicho estranho? Vamos seguir com cuidado aqui. Eu não sei se tem orc por aqui. Tem uns longe, né? Tô vendo alguns longe. Mais próximos, assim. Seu amigo é muito bom em nos colocar em perigo. Saber sobre meu passado vale qualquer prova. Enquanto tá tranquilo. Opa. O que que é isso aí? Tá caindo as pedras aí, brother? O bicho dá várias voltas desnecessárias, né? Pô. Podia ir de um jeito tão mais simples. E agora? Ah, já chegamos? Ok, beleza. Chegamos aqui na relíquia. Uma tiara aí, né? Forjando alguma coisa. Uma espada, pelo visto. Quem que é esse mano aí? É uma dádiva e tanto. Bom, presente. Mas onde será que está... o precioso? Sim! Vem aqui! Eu sei que é precioso! Só o dia dele. Por que perseguimos esses sonhos? Eles não oferecem respostas, só mais perguntas. Não são apenas meros sonhos. A cada visão, meu poder se torna mais forte. Só não responde nada, né? Mas tudo bem. O guardião tem que ir agora. Aqui é muito perigoso. Nós espera ele na torre antiga. Eita, Manolo. A parada é essa aí, mano. Ok, né? Pô, todos eles? Sério? São muitos, brother. Claro, um espectral. Aperte o R. Então, beleza. Vamos liberar o R aqui. Não apertei o R. Já apertei o R, pô. Ó, apertei o R. Não deu clarão espectral nenhum, não. Agora foi o R. Pô, eu vou ter que sair daqui antes que esses gols me matem, brother. Pô, gol pra caraca, brother. Que isso? Se expul. Boa. Matou geral, acho que sobrou só um. Beleza. Agora sim, missão concluída. Esse pequenino, Golo, irá nos trair para o Mão Negra na primeira chance que tiver. Ele não tem nenhuma pressa sobre o Senhor do Escuro. Mas tal criatura tem um papel no destino da Terra-média. Posso sentir. Hum, se você diz, né? Quem sou eu pra discordar? Deixa eu só liberar essa torre aqui. Beleza. Tá liberado. Mais um ponto liberado. A próxima missão é aqui. Deixa eu pular pra cá. Será que tá tempo? Tem quase dez minutos de jogo. Vou marcar no mapa. Hum, próxima missão é aqui. Vou direto pra lá então. Vamos ver se a gente consegue completar essa missão antes. Antes de dar, sei lá. Antes do vídeo ficar muito grande. Nós vamos receber ordem de marcha logo. E pra ir até o outro posto. Que o cozinheiro dele seja... Alguém matou! Beleza, vamos iniciar aqui logo. Próxima missão. Tomara que não seja uma missão muito grande. A gente já faz as duas aqui nesse... Nesse vídeo logo. Pra não ficar um vídeo também muito curto, né? Dez minutos de vídeo é muito... Conhecer esse mano, hein? Chama isso de duelo? Não! Chama isso de perder o duelo, Lobby. Bem, bem, bem aqui? Tá bom, tá bom assim. Eu, 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 eu vou ficar bem aqui. Ha! Ai meu Deus, cara. Esse cara é muito engraçado, esse Ratbag, cara. Pelo visto eu vou ter que salvar ele em mais um duelo. Ou ele perderá a cabeça. Bem tentador, nós. Também ache, bem tentador. Segue os olhos dela e a fera não verá você chegando. Oi? Arqueiros, onde estão os arqueiros? Tem um aqui. Onde tem outro arqueiro? Calma aí, deixa eu usar a visão espectral pra eu saber. Onde tem mais? Tem mais um lá em cima, ainda dá pra eu pegar aqui. Calma. Beleza, só falta aquele ali. Agora a gente vai dar a volta aqui. Deixa eu pegar aqui. Não temos uma execução decente há uma semana. Não pode executar o Ratbag só porque está entediado. Quem disse? E morre o Rook toda hora. Deve ter roubado o Kroft de alguém. Beleza. Tem o meu alvo. Vou marcar aqui com um x. É o Brod, o gêmeo. Foi uma simples morte. O Matador do Kroft é um mentiroso. O Matador do Kroft é um mentiroso. Imune a ataques à distância? Que merda, brother. Empeça a execução. Bom, não tem outra opção. Vou ter que cair na mão lá. Esse matador deve estar longe. Você ouviu isso? Bom, vamos cair na mão aqui então. Hum, ok então. Esse já foi. Opa, espaço aqui. Vou pegar o cara pelas costas. Esse Dark é meu aqui. Sai da frente, me deixe matar ele. Menos mais. Menos mais. Menos mais. Menos mais um ia ser lindo, né? Menos mais um. Ha. Nossa. Caraca. Essa foi horrenda. Menos mais um. Bom, é que os comandos são muito fluidos, né? Responde muito bem aqui os comandos. Os comandos são muito fluidos. Ah. 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 Mas só se botar gêmeo também, né? Se ele é gêmeo, a gente já sabe que tem outro gêmeo, porra. Ah. Sofre dano de ataque à distância. Sofre dano por finalização normal. Ódio de guarda-costas em sofrimento. Ódio de Karagors. Ataque com pulo. Ele pula longe, né? Durão de guerra. Ele é mais difícil. Arma-flama é gente destemido. Beleza. A gente já tem um novo alvo aí. Vamos pegar aqui. Hum. Deu tempo de pegar. Um guardião? Isso é que é trabalho em equipe, hein? Ah. Trabalho em equipe, é. Eu faço tudo e você não faz nada. E o nosso acordo? Não tem mais acordo. Ah. Tá bom então. Que eu achei que nós... Tá. Espera. Espera! Guardião! Olha isso. O que você tá fazendo aí, brother? Quando o chefe souber da minha vitória, me tornará seu guarda-costas pessoal. E como é que isso me ajuda? Um guarda-costas traído. Até eu já tinha me tocado, pô. Deixei de ser lerdo. Você... E... Você cuida dos outros quatro sozinho. Depois, nos encontramos no campo de treinamento, tá? Eu vou garantir que o chefe esteja lá quando você estiver pronto pra ele. O que me diz? Esse consegue bater a cabeça sobre os ombros desta vez. Tem razão. Bem, esse é o meu plano. Ah, esse bichinho é muito engraçado, brother. Me amarrei nesse Ratbag, cara. Me amarrei nele, brother. Muito engraçado esse bichinho. Versus Brog. Quer dizer, ele não fez nada. Ele ia morrer. O importante é que ele virou, né? Chefe. Virou chefe? É, sei lá, capitão. Sei lá que ele virou, brother. Cadê minha runa? Esse Ratbag nos levou à cadeia de comando, apesar de seus defeitos. Ele tem dom para fracassar. Beleza, galera. Com isso a gente completou mais duas missões aí. Espero que vocês tenham curtido aí. Não deixem de se inscrever no canal. Não deixem de curtir os vídeos. Não deixem de ficar de olho aí nos outros vídeos do canal. É isso aí. Valeu e até a próxima parte. Tchau, tchau.